Pessoal, hoje você vai comprar peças a partir de R$ 10,99. Pessoal, volta às aulas 2023, é aqui na Silvia Mochilas. A gente vai começar com muitas novidades. Fala do seu primeiro aí, Ana. Ó, o meu R$ 17,00 essa mochilinha. Olha só que mochila linda, gente. Pra pré-criança de 0 ano até 4 aninhos, gente. Essa mochila muito fofinha, né, cara? Maravilhosa, maravilhosa. Pra levar a roupinha da criança dentro, né? Então você vai vender muito na sua loja. Já vem a fazer o pedido. Tem de menino e menina e vários personagens disponíveis, tá, pessoal? Olha aqui. Se você quer... Isso aqui até pra como necessaire, né, Ana? Ó, bolsinha de lápis, ó. Tem repartição, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem duas repartições, ó. Duas repartições. Gente, o preço dessa bolsinha de lápis é pouco necessaire, que você pode estar usando também pra criança. Sabe quanto? R$ 10,99, ó. Você pode montar o conjuntinho aqui, ó. Olha que lindo, ó. Olha que legal. Olha aqui, tem de menino também, ó. Vários personagens, tá? Aqui os personagens que as criançadas amam. Olha aqui, ó. Só personagens famosos, tá? Tem aqui, sabe quanto? R$ 10,99. Barato, né, Ana? Só barato demais. Barato demais. É aqui na Silvia Mochilas. Vamos continuar, já? Ah, que linda é essa? Olha aqui, gente. Fala dessa aqui, Ana. Essa aqui tem repartição, né? Sim, essa é uma mochila importada, pessoal. Olha a alça, camisa, forrada, tá? Essa alça forrada, ó. Não machuca o ombrinho da criança. Olha, tem duas repartição. Por dentro, olha só, forrada também. Olha que incrível. Linda, bem profunda, grande. Tem o bolso da frente, né, ó. Sim. Dá pra primeira série, segunda, até terceira série, pessoal. Isso hoje vai aqui também, tá? Ó, R$ 10,99. E essa daqui, Ana? Pode montar o kit. Essa mochila aqui é R$ 50,00, pessoal. Precinho de banana. Não é, Cássia? Você fala sério. Você não acha que esse preço é em nenhum lugar. Não, olha aqui, ó. Os detalhes da peça, ó. Sim, olha aqui. Tem a alcinha aqui pra carregar na mão. Exatamente. Ó, emborrachadinho aqui no zíper. Ó, que lindo, ó. E eu gostei muito disso aqui, viu, Ana? É, essa parte, né? Pra não machucar as costas. Isso aqui já é uma criança a partir de primeira série, né? A partir de primeira série, terceira série. Vai levar caderno, ó. Uma mochila muito resistente, tá? Vai durar um tempão aí na mão do seu filho, ó. Você vai voltar só no que vem comprar de novo. Meus amores, eu tô muito encantada com essa mochila da Silvia. Mochilas. Olha aqui, ó. Olha que mochila perfeita. Olha esse zíper, ó. Isso aqui é bom, viu, pra criança não puxar, sair rasgando tudo e quebrar o zíper, ó. Olha isso aqui, ó. Já compra chaveirinho. Tem aqui, tem chaveirinho ainda, Ana? Tem chaveirinho. Olha aqui, tem chaveirinho. A Ana já envia pra vocês, ó. Essa mochila, ó. A quantidade de repartição, ó. Uma, duas, três repartição. Acoxadinha pra segurar que ela tá mais saindo da escola, tá? Olha aqui a parte de trás dessa mochila, ó. Perfeita. Essa mochila, né? Além disso, ela vem com uma bolsinha já com estúdio. Esse estúdio já veio completo pra mochila. O valor dela é inacreditável. Nossa. Olha isso, até arrepia, gente. Quanto tempo eu posso falar? R$ 49,99, né, isso, Ana? Isso mesmo. E a gente tem mais opções dela, tá? Pra vocês, ó. Qual que é os modelinhos que eu souber? Olha só, Cátia. Esse modelinho aqui, ó. Mostra pro pessoal. É o mesmo modelo, só que muda o desenho. Sim. Vem com estúdio. Vem com estúdio também. Reforçada, tá? Alça camisa. Tem esse do lado aqui. Mesmo valor, né, Ana? Isso. R$ 50,00, pessoal. Esses do lado, modelo novo que chegou agora. Novidade na loja, viu? Nossa, essa tá linda. Tá saindo, sabe quanto, Cátia? R$ 64,99, gente. Essa é R$ 64,99. Sim, tem vários personagens, viu? Ô, Ana, e essa de leãozinho? Que tá muito linda. Essa de leãozinho também, Cátia. Esse é modelo novo na loja, por apenas R$ 64,99, gente. Ó, modelo novo ninguém tem. Esse modelo é só exclusivo da Silva Mochilas. Olha isso. Essa do ursinho, R$ 64,99 também, né, Ana? Também. Nossa. Voltando aqui, ó. Essa da espaçonave, R$ 49,99. Essa do lado, que tá de dinossauro, que tá lindíssima. É R$ 64,99 também, pessoal. Muito, muito linda. E lembrando que a gente tem opções também de modelinhos, né? De personagens, né? Tem vários personagens, viu? Gente, já vou descer aqui e mostrar pra vocês essa de menina, ó. Olha que linda essa de menina. Olha que maravilhosa, ó. As meninas querem coisa mais fashion, né? Sim, cheia de paiteia, linda. Olha que fofo, ó. Ela tem o bolso aqui, ó. Aqui é tipo mochila saco, né, Ana? É, mochila saco. Olha que linda, gente. Mas é perfeita. Quanto que paga numa dessa, Ana? R$ 62,00 essa mochila. Ela é reforçada, viu, galera? Tem um reforço na alça, forrada por dentro. Ela é muito top. Linda, né? Olha uma outra opção de cor dela, tá, gente? Tem bastante cor dela, Ana, disponível? São cinco cores. Cinco cores. Olha isso. Dá uma olhada nisso, gente. Que linda, que linda, que linda. Não, eu falo que essa mulher é rainha das mochilas. O povo não acredita, mas ela é rainha das mochilas. Olha isso. Quem tem isso aqui no braço? Só a Silvia, né? Só a Silvia. Só a Silvia. Olha que linda, gente. Peças lindíssimas aqui na Silvia Mochila. O preço incrível. Já vamos continuar essas daqui, Ana? Sim. Vou falar dessa pretinha. Esse modelinho aí é impermeável, viu? Posso pegar aqui? Pode, claro. Pode dar detalhes dela pra gente. Esse modelinho aqui, ó, impermeável. Ele é emborrachado, viu, galera? Olha aqui. Tem espacinho aqui pra você colocar o celular por dentro, tirar o fone, tá? Bem seguro pra você guardar aí seu celular. Essa alça aqui é bem reforçada. Por dentro ela tem o porta notebook, tem uma, duas, três divisórias. Ela é top e são oito cores, viu? Maravilhosa. Eu vou deixar ela aqui que a gente vai mostrar outro modelinho pra vocês. Ô, Ana, eu vou voltar naquele modelo que tá muito lindo. Olha isso aqui, gente. Vocês precisavam ver de perto essa mochila. Se não é, é ou não é um show a parte? Show. Seu filho vai arrasar voltando nas aulas com a mochila dessa, gente. Olha que lindas, lindas. Pessoal, voltando, ó. Mochila feminina, tá? Agora com as meninas, olha isso. Que linda, ó. É aquele material grosso, tá? É lona, né? É lona. Olha isso, gente, é lona. Olha que perfeita, ó. Dá uma olhada aqui, vem com a bolsinha. Olha aqui, ó. Bolsinho do lado pra colocar a garrafinha de água. Olha o detalhe aqui, ó. Acochoada. Olha que mochila perfeita pra sua filha. Apenas 42 reais, né, Ana? Sim, 42 reais. Esse daqui tem mais opções de cores? São quatro cores, tá? Maravilhosas, estampadas todas. Linda, né? E ela já vem com estojinho. Olha isso, perfeito. Mostra pra elas, Cássia, o estojinho. Estojinho, tá? Vem aqui compondo o mesmo material da mochila, tá? Perfeita. Perfeita demais. Agora vamos pra essa aqui do lado, ó. Essa aqui também é a sensação de venda aqui, né, Ana? Sim, essa mochila tectel. Nossa, tá valendo muito. Tem cores. Olha aqui, que linda, ó. Aqui tanto pra menina quanto pra menino. Tá? Até pro dia a dia, né? Sim, é pra... Até pro dia a dia. Olha isso, gente, ó. Tem como... Pra trabalhar, pra ir pra escola, faculdade. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco repartições, ó. E a colchada também atrás, tá? Olha aqui a opção do bolsinho lateral pra garrafinha de água, ó. Olha que legal. Várias cores disponíveis, né, Ana? Sim. Quanto compado numa dessas? São cinco cores. Você paga 52 reais nessa mochila. 52 reais. Lembrando que a Silvia é uma loja de atacado, né, Ana? Sim. Você consegue comprar aqui a partir de seis pecinhas. E pra envio? Pra envio, a partir de 700 reais a gente já tá mandando. Olha que legal. Olha o outro modelinho do lado, gente, ó. Perfeito, tá? Olha aqui, gente, ó. Zíper tá, ó. Pra você ver como que o zíper abre fácil, tá? Olha aqui, dá uma olhada, ó. Bolsinho lateral, ó. Bolsinho lateral. Ó a repartição, tá? Acochoada também. Olha que perfeita. Reforçada. Super. É só material feito aqui, né, Ana? Essa mochila, Cássia, ela é impermeável também, tá? Ah, ela é impermeável? Sim, ela não molha assim totalmente, ela não molha. Sim. Ela é só por fora superficial. Ela é muito boa. Você que tem porta notebook, né? Sim. Você que vai pra faculdade, você leva um notebook, essa mochila é perfeita. Tem cores dela, Ana? Tem cores. São cinco cores e ela sai R$56, Cássia. R$56,00. Pessoal, a outra mochila é lindíssima, tá? Olha aqui. Dá mais alta qualidade, ó. Material perfeito pra vocês. Ela também é semi-permeável, né? Sim, ela é impermeável, ela tem um reforço na alça, viu? E isso aqui você vende aqui, né, Ana? Eu vendo a R$5,00 o pompomzinho, que deixa linda a mochila. Vai perfeitinho já. Sim. Vai receber perfeitinho no conforto do seu lar, tá? Lembrando que eles entregam pra qualquer lugar do Brasil, enviam pra qualquer lugar do Brasil. Esse modelinho aqui tem cores, né, disponíveis, né? São cinco cores também. E você vai pagar apenas R$58,00 no atacado. Cássia, mas é muito grande, eu não quero, eu quero uma média. Aqui, ó. Pois temos. Olha que linda, ó. Mesmo modelinho, ó. Olha que perfeita, gente. Esse modelinho sai quanto? Esse modelinho, por apenas R$43,00, você leva um tamanho médio, maravilhoso, cheio de repartições, gente. Tem porta notebook por dentro. Olha que interessante, ó. Isso. Você guardar celular, carteira, ó. Gente, é fundo, tá? Ó, ó. É fundo, ó. Olha que perfeito. Afinal só, ela tem essa costura, que é um reforço na alça atrás. Ela é maravilhosa. Olha que perfeita, gente. Como tudo que tem aqui, né? Ô, Ana, e essa aqui de baixo? Essa de corinho. Essa de baixo, corinho, né, Cássia? Esse material é top. Demais. Ela tem várias repartições também. Ela é toda reforçada. Quatro repartições. Tem isso aqui, ó. Tem o porta notebook separado, antifurto. Antifurto. Aqui, ó, o porta notebook. É tudo separadinho, gente, ó. Essa tem cores também? São cinco cores. Tem marrom, tem preta, caramelo. Pra todos os gostos. Quanto custa uma dessa? R$60,00, você leva uma dessa. Baratérrimo, gente. Olha isso. Olha aqui. Bolsa vende o ano inteiro, né? Sim. Olha aqui, gente. É um outro modelinho, ó. Quanto é esse, Ana? Esse modelinho por apenas R$43,00. Ó, tem cores dele, tá? Olha aqui, tem o zíper, tá? Agora já foi, ó. Olha que linda. Essa cor tá linda, né, Ana? Sim, com o feixe dourado, né? Dá um destaque no mochil. Olha aqui, ó. Perfeita. Quanto? Repete pra mim o valor dela. R$43,00. R$43,00, gente. Ó, perfeitinha. Perfeita, perfeita demais. Ó, agora eu vou dar uma passadinha aqui nessas de cima pra vocês verem, ó. Esse modelinho quanto, Ana? Esse modelinho, Cassia, é R$65,00. É da marca Lucas. É maravilhosa, gente. É uma mochila que vai usar, ó. Nossa, ela é muito reforçada. Cabo de aço. Tem USB. Atrás, ela tem um forrinho. E esse valor tá muito barato. Pra proteção de posta. Muito barato. Gente, que baratérrima. Olha do lado, gente. Olha os detalhes dela, Cassia. Perfeita. Perfeita mesmo. Agora mostra essa do lado aqui, ó. Agora a gente tá mostrando os outros modelos pro pessoal que vai pra faculdade, né? Sim, escolar também. É, vai pro... Trabalho. Trabalho, já sai já na faculdade. A molecada também que leva as coisas dentro. Grande, né? Mochila, vai levar cadernos, coisas pesadas, né? Essa aguenta o tranco. Essa aguenta o tranco. E ela é porta-netbook, ela tem USB, né? Que todo mundo gosta. Sim. É maravilhosa. Olha essa aqui. Agora mostra essa aqui do lado. Essa eu pago quanto, Ana? Essa você vai pagar apenas R$45,00. R$45,00 só? Só. Nossa senhora, barato demais. Olha essa outra de R$48,00 no atacado, gente. Perfeita também. Linda demais, hein? Linda. Linda demais, ó. Essa mochila, ó. Você pode ver que ela tem essa parte da frente impermeável. Olha isso mesmo. São uma, duas, três, quatro repartições. Ela é cabo de aço também, porta-netbook. Muito resistente, né? Muito, muito resistente, gente. Foca nesse paredão incrível, ó. Aqui você vai comprar a mochila a partir de R$23,00. Ó, R$23,00. Um modelo bem top, ó. Modelo pro dia-a-dia, tá? Ó, várias repartições, ó. Isso aqui é o dia-a-dia da meninada, ó. Olha isso aqui. Perfeita, tá? Uma mochila dessa R$23,00. R$23,00. E olha aqui, essa daqui, Ana, quanto? Esse modelo, Cassia, R$32,00. O modelo R$32,00. A marca dela é excelente, viu? A qualidade, sim. Esse modelo vocês vão pra escola, trabalho. Olha isso aqui, dá uma olhada. Que perfeito, gente. Olha isso aqui, perfeito, ó. Daí você vai estar comprando mochilas, ó. Esse modelo, dá uma olhadinha aqui, agora não pode dar uma. Então, mochilas de R$23,00 até R$73,00, né? Mas vocês têm noção dessa R$73,00 como é linda, né, Ana? Eu vou mostrar pra eles e eles vão adorar. Olha isso aqui, ó. Um modelo mais lindo. Vou adorar, tá, gente? A mochila que você vai usar, ó, anos e anos, a mochila não vai acabar. Não vai jogar foto de novo que você vai enjular. É verdade. Não vai acabar. É mochila com cabo de aço, né? É mochila com cabo de aço, mochila coxulada. Elas têm reforço na alça. Todas minhas mochilas têm reforço na alça. Tem um porta notebook. A maioria delas são USB, viu? É o que todo mundo gosta, né? É que passa o celular, tá, pessoal? Sim, tem os cabos internos. É maravilhoso. É isso daí. Vamos mostrar pra eles agora o mar. Vamos mostrar. Pessoal, ó, se você quer a melhor mochila da sua vida, essa é a mochila certa. Eu tô de boca aberta com essa mochila, Ana. Essa mochila é top, gente. É uma das melhores mochilas que eu tenho aqui na loja. Cássia, mostra pra eles só os detalhes. Olha isso, ó. Olha a grossura disso, ó. Super macio, tá? Olha essa parte das costas, ó. Olha aqui, ó. Refrigera, né, Ana? Sim. Isso aqui é um protetor de costas. E também, se você soar muito, ela não passa pra mochila. Nossa, é top. E tem essa parte aqui, ó, que é o reforço. Olha como ela é reforçada. Isso aqui não estoura, gente. Não estoura jamais. Nunca. Forrada. Aqui tem tudo certinho, né? Como funciona, né, Ana? Os detalhes dela, ó. Tem um reforço na alça aqui, ó. Olha, tem mais uma. Tem mais um reforço pra aguentar peso mesmo. Olha isso, gente. Que mochila perfeita. Você pode colocar peso nessa mochila que ela aguenta. Ó a lateral. Olha aqui, ó, pra colocar nome. Etiqueta pra nome, USB, fone de ouvido, gente. Olha que mochila perfeita. Essa é de 73 reais. Não. Essa é barata, gente. Ela é 65 reais. O tamanho dela é G, 56 centímetros. Fala sério, uma mochila dessa. Nossa, eu achei que ela é mais cara. Olha isso, gente. 65 reais. 65 reais. Tem cores dela? Tenho três cores dela, gente. Se eu fosse você, eu não perdia. Vim aqui na Silvia Mochilas, porque só aqui você vai achar essa mochila top. E ainda vou te mostrar uma mais top ainda. Aguenta, sim. Essa é a mochila da vida, viu, Ana? Olha isso aqui, gente, ó. Olha isso aqui, que maravilha, ó. Não cansa. Não cansa. E ela, você vê que ela aqui é bem macio. Bem aconchuada. Bem aconchuada. Olha aqui a parte de trás, tá? Olha aqui os detalhes. Foca nos detalhes. Olha isso aqui, ó. Também, ó. Mostra pra eles. Isso aqui, ó. Ele não dói o seu ombro, porque é todo forrado. Pessoal, continuando com essa mochila aqui na Silvia Mochilas, ó. Essa é a mochila perfeita, tá? A mochila da vida, ó. Ô, Ana, essa daqui é aquela que tem cabo SB, né? Sim, ela é CB. Ela é impermeável, viu, Cássia? Olha que perfeita, gente. Esse modelo aí cabe até a gente dentro. É muito grande. Tem cores dela? Tem os cinco cores dela, gente. Maravilhosa. Tamanho GG. Essa aqui é a top aqui da Silvia Mochilas, né? Essa é a top. E essa daí é pra você que anda de moto, pra você que vai viajar. Olha aqui a colchadinha, ó. Perfeição de mochila, pessoal. Essa mochila é só R$ 75,00, gente. R$ 75,00. Não é isso, Ana? Isso, R$ 75,00, gente. Ó, agora vamos nessa daqui de R$ 73,00, gente. A outra... Elas andam juntas, né? Na perfeição, né? Sim, esse modelo aí, ela é cadeado, viu? Mostra o cadeado dela. Tem cabo de ácido. Ela é USB, fone de ouvido, tem etiqueta pra nome. E o melhor dela é que ela é impermeável também. Várias repartições. Olha o cabo de ácido lá em cima aí, ó. Gente, perfeita essa mochila, ó. Maravilhosa, pra fazer R$ 73,00. Continuando com essas mochilas aqui femininas, ó. Aqui as mochilas maravilhosas, ó. Dá uma olhada nessas peças. Que linda, ó. Acho linda essa peça. Olha aqui, ó. Uma mochila pro dia a dia, tá? Olha aqui, mochila feminina. Olha que linda que fica. Essas daqui saem quanto, Ana? Esse modelo é R$ 39,00, Kátia. R$ 39,00. Modelo impermeável também. Essa aqui não molha, né? Maravilhosa, não molha. Olha que perfeito. Vai dando print aí já pra pedir, hein? Agora esse outro modelo aqui é um modelo maravilhoso, né? Também. É corino, né? Olha que peça linda, gente. Linda, linda. O preço dela é mais linda ainda. Ó, tem chaveiro aqui a R$ 5,00. Olha aqui, ó. Perfeita. Tá com repartições, ó. Mochila pro dia a dia, pra trabalhar, pra estudar, né? Pra levar marmita. É, faculdade. Isso. Quanto essa aqui? R$ 39,00, Kátia. R$ 39,00 também? Nossa, barato demais. Para térrimo. E essas do lado aqui, Ana? Esses modelinhos, Kátia, também impermeável. Ele é um corino... Ele é meio emborrachado, na verdade. Olha esses detalhes do zíper. Maravilhoso, com fecho dourado. Olha isso, gente. Sim. Opa, olha aqui, perfeita, ó. Quanto que paga numa dessa? Você paga numa dessa aqui R$ 45,00. R$ 45,00. Essa aqui anda junto com ela, né? Sim. Olha aqui, gente. Tem cores, tá? Olha que perfeita. São iguais, né, Ana? São iguais. Só muda cor. Tem cinco cores. São de cor pra vocês, ó. Gente, olha esse modelinho aqui, ó. Que chegou a novidade aqui na Silvia Mochilas. Olha aqui, ó. Um velcro, tá? Olha que peça perfeita. Uma, duas, três. Lugar de colocar a garrafinha do lado, ó. Olha a parte de trás toda acolchoada, ó. Dá conforto à sua criança, né? Sim. Escolar, né, Cassi? Olha isso, que perfeito, ó. Bem reforçado. Esse modelo também, ó. Na verdade, ela só muda, vai mudar os modelinhos aqui no velcro, né? Sim, no bolsinho. No bolsinho, ó. Mas tem porta notebook interna, ela é maravilhosa. Essa tem, Ana? Tem. Ah, tá. Tem mesmo, verdade. Quanto que eu pago numa dessa? R$ 36,00, pessoal, tá? Qualquer modelo dessa? Qualquer modelo dessa tem cores, tá? Baratérrima. Baratérrima. Agora, essa aqui também chegou novidade, né? Chegou agora na loja. Olha quantas repartições tem essa mochila. Olha essa aqui, gente. Tamanho G, gente. Ana, eu achei perfeito o valor dessa mochila. Gente, muito barato. Muito barato. Essa marca é maravilhosa. Sai muito aqui na loja. Dá uma olhada de lado nas repartições da peça, ó. Lugar de colocar água. Aqui, coxoado atrás, ó. Perfeição essa peça. Muitas repartição. Olha o mochila. Tem esse outro modelo aqui também novo que chegou, Cássia. Ó, com bolsinho. Tem várias repartições. Tem porta notebook. Ela é toda reforçada por R$ 50,00 aqui na loja. Qualquer modelinho desse. Qualquer modelinho desse. Gente, uma rasa. Quanto tamanho G, quanto tamanho normal, tá R$ 50,00. Gente, muito barato. Ô, Ana, vocês vão enviar pra qualquer lugar do Brasil, né? Pessoal, lembrando pra vocês que esse modelinho aqui menor é R$ 50,00. E esse modelo maior, que é o mochilão, ó. Que é o GG, né, Ana? Tamanho G, gente. Grandão, ó. Ele já é R$ 60,00, tá? Mas compensa demais, né? Compensa. Compensa muito. R$ 10,00 de diferença, você leva uma mochila top. Top da galáxia. Ô, Ana, você vai enviar pra qualquer lugar do Brasil, né? Sim, a gente envia pra todos os lugares do Brasil, pessoal. E lembrando também que o frete é do cliente, tá? Por conta do cliente. Por conta do cliente. Vai enviar a partir de R$ 700,00, né? Em compras, né? Envia transportadora, ônibus de excursão. Aéreo também. Aéreo, como vocês quiserem, tá? Cota como fica melhor pro cliente, né, Ana? Sim. Forma de pagamento, Ana? Forma de pagamento, dinheiro, pix, cartão, transferência bancária. Olha, aqui a gente faz... Qualquer negócio. Qualquer... Eu corto. Eu não tô bem pra falar. Gente, ó, esse outro modelo aqui, maravilhoso, tá, ó. Ela é praticamente igual a anterior que a gente mostrou, né, Ana? Olha aqui. Bolsinhos, repartições, ó. E o valor dela, gente, ó. Ela tem cabo também, vocês vão falar. Você vai comprar essa bolsa por apenas R$ 49,99. Isso, Ana, muito barato, pessoal. Isso, muito barato, gente. Reforçada. Quer mudar de vida, quer comprar peças baratas, a gente convida você a vir a Silvia Mochilas, tá, que fica aqui no Shopping, ao braço. Qual que é a box aqui mesmo, Ana? Aqui é R$ 687. Então, só venham, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.